A Comissão de Direitos Humanos da LERJ se reuniu para discutir a vulnerabilidade dos atingidos por desastres socioambientais. A audiência presidida pela deputada Dani Monteiro foi dividida em três mesas de discussão, formadas por especialistas, movimentos de pessoas atingidas e a terceira mesa, formada por instituições que integram poder público. Pesquisador da Fiocruz, o sanitarista Alexandre Pessoa, falou sobre a importância de debater políticas públicas voltadas para a segurança hídrica do Estado. Ele cobrou orçamento e medidas efetivas que possam, de fato, mitigar esse problema, que não é uma novidade para o Rio de Janeiro. Existe um programa estadual de segurança hídrica e ele precisa ser materializado num plano estadual de segurança hídrica que efetivamente tenha um plano de ações de curto, médio e longo prazo para a reversão desse cenário. Tem determinadas localidades no Estado do Rio de Janeiro que precisa de uma verdadeira reforma urbana. Para o educador Aércio Oliveira, as mudanças climáticas precisam ser enfrentadas de diversas formas e a melhor delas para ele é através de obras preventivas, como o desastoreamento de rios e canais, principalmente da Baixada Fluminense, onde a infraestrutura de saneamento é precária. O novo PAC, Programa do Governo Federal para a Aceleração do Crescimento, segundo Aércio, pode e deve ser a grande oportunidade para tirar essas obras do papel. É oportuno aproveitar esse novo PAC e retomar essas obras que foram paralisadas lá atrás. Infelizmente, cidades como Caxias, parte de Nova Iguaçu, ainda continuam sofrendo. No entanto, esse foi um projeto que surtiu efeito positivo em algumas cidades, onde teve mais investimento. Então, por isso, a gente tem uma avaliação do quanto seria importante os parlamentares e o próprio governador do Estado está assumindo isso. O deputado federal Tarcísio Mota também participou da audiência. Quando era vereador da cidade do Rio, o parlamentar presidiu na Câmara Municipal a CPI das Enchentes. No Congresso, Tarcísio quer criar um sistema único de proteção socioambiental e uma frente parlamentar de apoio aos atingidos por enchentes e outros desastres ambientais. O sistema tem plano, conselho e fundo. E ele é estrutural. Isso tem que estar articulado com duas outras ações. A perspectiva de que as verbas de prevenção aos desastres socioambientais não podem ser verbas passíveis de remanejamento ao bel prazer de cada governo. É preciso regulamentar e amarrar essas verbas, talvez numa lei de responsabilidade socioambiental, que, portanto, faça com que os governos sejam obrigados a investir aquilo que é verba prevista para a prevenção. As pessoas vivem no território vulnerabilizado. E, portanto, é preciso agir localmente, pensando globalmente. O problema da questão ambiental hoje não é uma questão meramente local, ela é global. E, portanto, é preciso fazer transição energética. É preciso pensar o modelo, mudar o modelo como a gente lida com o próprio planeta. O Ailton Krenak faz essa proposta de mudança. Ele diz que é preciso mudar a ideia de desenvolvimento pela ideia de envolvimento, em que a gente faz parte do nosso entorno. Presidente da comissão, a deputada Dani Monteiro, pretende sistematizar, a partir das contribuições trazidas durante a audiência, ações e preposições que possam, de fato, garantir recursos para a prevenção e reparação dos danos causados às populações atingidas pelos desastres socioambientais. Que a gente, de alguma forma, contribui para o exercício da fiscalização, que é um papel fundamental do Legislativo, mas também o outro alicerce do nosso poder, que é a produção e formulação de políticas públicas. Então, retomar todas aquelas já existentes, apoio e investimento para o PAC, o plano de recursos hídricos do nosso Estado, mas também pensar ações possíveis, até porque a situação climática vai se agravando mais e mais. Então, a cada ano, a gente vê o volume das chuvas aumentando, por consequência, também ocasionando mais enchentes e deslizamentos, que aumentam, ano a ano, as perdas materiais. Em lugares que só havia perdas materiais, começa a haver também perdas de vidas. Os lugares que já tinham perda de vida ampliam essas perdas. Então, é urgente a atuação do poder público nas suas mais diferentes esferas e estruturas. Um beijinho. Um beijinho. Um beijinho. Um beijinho. Um beijinho. Um beijinho. Um beijinho.